Fala pessoal beleza aqui é o chefe estamos aqui de volta no ar pessoal a gente vai dar uma saída aqui para gente pegar uma carne pessoal galerinha tudo com fome tudo aqui minha roupinha rosa que eu ganhei lá do GG muito boa é na tenta a gente foi levou esse rex aqui o que me levou esse rex o tanto que lupou galera ó quer ver o tanto que lupou cara tá com 71 mil de vida e 1096 de milho ali caramba aí cara vou deixar a retorninha assim também galera vamos sair com a retorninha cara as plantinhas só crescendo olha lá o tanto de plantinha galera só plantinha ali a casa de fazer cocô nossa aqui tem mais vamos fazer mais coisas os bichos estão fazendo só a patrulha aí o portão já tem que colocar é e algumas fundações de um lugar aqui ele poder ficar um pouco mais limpo a gente tem um pouco mais de visão depois e o que é isso cara passou direto é bom que os que os rex quebam a pedra né cara agora o que é pedra não quebra quebra essas árvores aqui o gigatossauro não quebra o que é isso cara se você tiver passando por cima mesmo não limpo aqui logo boa vamos lá vamos ver se vai passar passou passou cara isso nós acha vai começar a machar uma girafinha meter bala na girafinha cara tu é bem quebra vem cá olha já o porra retorninha cara que da hora vamos pegar bastante carne lá com os bichos cheguei lá outra suja olha o jalando preparado aqui não sei se um crossbow só vai dar o retorninha ficar aqui ainda tem 37 mil só de vida O outro lado tá quase um gigantossauro 70 e poucos mil de vida Poxa, aqui dá um tanto banto Ó, tataruga, falar nisso A gente tem que pegar tataruga, hein, pessoal Bastantes tatarugas A gente começou A gente acabou a fazer as paredes e tudo lá Fazer as paredes, fazer tudo lá A gente Pega uns bichos A gente vai ter que fazer Plantação, pra gente fazer algumas ração Pegar alguns bichos top na ração Tipo espino Pegar bronto Ah, eu quero colocar bastante bronto ali, cara Os brontos bem apelão Pra tancar mesmo É que a gente tá forçando Somente uma entrada ali Rapaz 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 Já bateu no... Pera aí, rapaz Ixi Não vai deixar não, rapaz Pronto, doido Salvei, maluco De nada aí, viu Tranquilo Tranquilo não deixa matar não, rapaz Se eu tiver aqui nas áreas, não deixa não Pera aí, rapaz Pera aí, rapaz Olha lá embaixo aqui Pega uma água, bota o tatuque aqui embaixo e... O que nó Já era, mamãe Isso aqui ... Antigamente Dava respawn de ... Spino Eu acho que não vai dar mais respawn de espino Cadê esse tampo portão que esse cara colocou por aqui? Eu acho que sim Não sei Porque eles davam respawn ali atrás dos espinos Vamos dar mais E esse branto ai? Olha o leve dele 32 Vai para a furca Vai ser comido Não adianta Vou pegar bastante calma para a galeria Porque a galeria está Bom se a gente achasse um Alpha Rapaz eu não dei sorte nesse servidor Eu não acho Nenhum Alpha Rex Nesse servidor O cara Poxa G Não achei nenhuma FG O cara deve ser muito violento O que que vem cara? Um rápido Não sei o que lá O cara Para aqui para dar uma recuperação da estamina Recupera a estamina ai meu amor Recupera a estamina para a gente dar um rolé Os cara fechou bola Bem ganhando de Kim cara Que loucura Fizeram Fizeram uma fortaleza Fizeram uma fortaleza Diferente A gente passar um micro dentro aqui Ah tem uns bantos ali Maluco Deixa eu ser em paz Fizeram Vai ficar estamina Aqui bantos Nenhum voiação leve não Quer pegar bantos agora? Pegar bantos depois 16 Precisa bastante carne para a gente colocar lá para as bicharadas vou deslizar daqui que até lá na frente costuma dar um responde de alfa e eu vi que tem muita pouca gente online no seguidor talvez eu tenha alguma sorte vamos dar devagar para a gente ver o que a gente acha já estou vendo nenhum espino nossa o bichinho está morrendo vamos chegar mais perto vamos chegar mais perto BELIN cheio de um 120 maluco 120, 16 tomar baia soda vai morrer agora os alfas agora voltaram suas formas originais com as turas purpurinas olha que bicho bonito você está me atacando rapaz você está me atacando deixa eu dar uma olhadinha nele o que está acontecendo piranha nossa piranha é misericordia tem outro ricos para dentro está uma muvuga danada você está me atacando vamosçaja só o totuzinho esse é um padrinho e o totuzinho para poder matar ele é só o giganta o gigante giganta gigante violento pessoal , é muito apelão muito apelão mesmo cadê o rex? cadê o rex que estava aqui cara? estava na muvuca danada aqui com meio mundo de beijo deixa eu matar esses caras aqui esses caras aqui é meio violento cadê ele? não tinha um rex aqui não? não tinha não o que é isso cara? pô, estou fazendo meu lanche aqui mano vixe, morreu ali o que é isso? só rápido não tem stand rápido ai para adotar stand rápido vou dar um alvo aqui manter o lado do outro lado opa lag 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 não adianta com lag ou sem lag você eu sempre gosto de farmar nesses lugares aqui é vocês podem ver toda vez que eu vou farmar eu gosto de passar por esse lugar aqui é com esperança de na uma ele não comeu não comeu cara quer pegar um bichinho desse cara esse ele parece meio tempo de pegar onde eu matei uns uns centavos ai que eu chorei Cadê ele? Ô maluco! Ê rapaz, até difícil até de ver Cadê ele? Cadê ele? Bicho, é violento Cadê ele? Ah, desisto De ver E aqui tem muito Ó Bicho, vem mesmo Vai morrer no lugar do alvo Vou nem começar a carne Não presta A carne de raptor Passa uma raiva danada no começo Cara, eu não lembro quando Quando eu comecei o Ark Rapaz, mas quando nós via Um 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 Divino Pai Eterno Negócio era... Era tinhas, viu? Bicho era... Vamos comer Os gordinhos Os fiominhos Um Esse lado de lá Esse lado de lá Esse lado de cá dá bastante respawn de alfa Oi E aí, tudo bem? Nem falou aí Deixa O que é aquilo ali? O que é que esse bicho está ocorrendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que é aquilo? 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 Eu sei lá Desistindo o Cartoon Networko aqui Aí tem um Qui no Paulorrend Os caras vão se transformar lá E agora eles estão com um negócio Nesse novo Polo Hand Voltou igual era o 1 Antigamente Eles estão se Negociando lá em Dinossauro Um Velocirrato E tal Antigamente como quando era o O Polo Hand Preto Era um fodão Um bicho cabuloso Aí o que acontece Rapaz, eu fui ver o Polo Hand Preto, é um para-salte Porra Que cagaram No Polo Hand Preto Nossa Senhora O cara tem Tanto dinossauro pra transformar Vai transformar no para-sal Nossa Que derrota É, mas fazer o que Vamos recuperar a estamina Que neblina Chata Muito chata Vamos andar devagarzinho Oi, oi Girafa Tudo bem? Miau 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 Cara, eu não E isso, maluco Chegou e foi mal Devei mordi sem querer Mordendo Carolina na frente Oh, mas essa neblina Tá chata Mas neblina é bom Rapaz, agora eu vou falar um negócio Se nós andando aqui Nós da de casa Com o Giganto Assal Iiii Adeus Pra retorninha Vixe, é muito violenta Retorninha no Madelão Ele quando ele é Quando ele é Selvagem Ele tem Trezentos mil Galera Trezentos mil De vida Diz que eu tava olhando Lá um cento e vinte Quando você acaba De domar a ilha Olha, sessenta e oito Quase, hein, galera É, quando você acaba De domar a ilha Ele fica com Cento e dezoito De vida Alguma coisa assim Eu queria um alfa, cara Ontem que nós achamos Ontem ali Quando a gente foi lá Arradar os meninos ali A gente voltou E achou um alfa, cara Poxa Que sempre é bom Um lugarzinho de alfa Oh Cê vai, rapaz Correr por quê? Por quê correr? E aí, avos Eu queria um rex Eu não vi esse rex Molucão E aí, doidão Ih, também, coitado Vou comer ele Que ia dar muito Esse espelho, hein, cara Vou dar uma Lamba-lamba Nela aqui, agora Ah, cara Poxa Essa nebrinha Tá chata, hein, galera Muito chata Ah, vamos voltar Vamos voltar, cara Voltar Que eu acho que a gente Tá com bastante carne A gente tá com muita carne Já Com bastante E que é isso, cara Ah Eu vou manter não, tadinho Rapaz Sabe que eu vou subir ali Olha, matei um dodô Rapaz, hein, querido Oxi Oxi Ali costuma Dar respawn De alfa Espino Já que nós tiramos Os menininho daqui Vamos ver se vai ter Algum espino Aí, né, cara Cadê? Nenhum espino, cara Poxa, que loucura Nenhum Ah, cara Que é um lugarzinho bacana De galera Que eu estou indo, cara Meio da água Tem a aguinha preta Aqui tem bastante Responde de bicho Bichinho forte Tem uma montanhazinha Aqui do lado Olha Vamos subir aqui Esse coisinho aqui Virou só A paçoca Oxi, cara Nenhum alfa Olha Essa caminha aqui Vamos comer Não sei quem que é Mas já era Cama Não pode deixar Vamos fazer o limpa Galera Fazer o limpa Por causa do servidor do FG Para não dar Que os lags Vamos ajudar o FG Não pode deixar Fundações assim Pessoal Ajudar o FG Fazer a limpeza No servidor Eu estou falando Para ajudar A fazer limpeza Não é para sair Raidando Todo mundo Não, né galera Depois você vai Vamos fazer limpeza Ele falou Para fazer limpeza Sai raidando Todo mundo Não é isso Não, galera Deus me livre É só para não deixar Fundações Paradas Lugar que você não vai construir Se você constrói uma casinha E não vai mudar De lugar Tira Entendeu? Como é que seja Vocês podem ir lá Vocês pegam Vai lá e tira Não deixe não Entendeu? Não deixa Oxe, nenhum alvo Oxe, pisei em tanta coisa ali Desculpa aí Foi mal Pesadinho de leve Vamos pegar esse bonte E Bonte Rapaz Esse bonte é grande Nem o alvo Poxa 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 Tem tristeza Então é isso aí pessoal A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Muito obrigado a todos vocês Que Dá aquela força Para o canal Vamos meter o like Vamos Descer o like Para ajudar A divulgação do canal Conta aí Com a força de vocês Tá Então é isso aí Se gostar do vídeo Clica em gostei Deixa seu comentário Compartilha o vídeo Tá pessoal Então é isso aí Falou E até a próxima